Churros! 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 Eu amo churros, eu já fiz churros e eu adoro comer aquilo. Eu nunca fiz churros na vida, nunca me dei bem com doces. Tchau gente, já estou eliminada. Se tem alguém aqui que comeu muitos churros, essa sou eu. Na minha infância, em qualquer lugar, em qualquer padaria da esquina na Argentina, você compra churros. A gente chama os homens bonitos também de churros. Um churrito. Não é? Basicamente, é uma massa... Quase patachú? Quase. É uma patachú. O processo. Não sei qual é o quase, mas é uma patachú. E todo mundo sabe fazer patachú? É a melhor ideia. Massa bomba, sabem fazer, é a mesma coisa. Sabem fazer? Não. Acho que sim. Eu sei que vai ameaçar a quantidade. Ô Carlos, não sei. Ou você sorri ou chora, mas o pânico é enorme. Bom, vou dar uma dica rápida. A massa chur é basicamente água, manteiga e sal, que vocês vão colocar para ferver. Quando estiver quente, a farinha de trigo se joga dentro da panela. Algumas pessoas tiram, outras pessoas jogam acima do fogo. Se bate muito, muito rápido, geralmente com colher de pau, até a massa separar da panela. Ela vai ficar uma bolota e não vai grudar mais na panela. E é nesse momento onde vocês vão começar a acrescentar ovos. Até que a massa tenha o ponto que vocês considerem que ela tem que ter. E depois é uma fritura. Eu acho que falha é muita coisa. Normalmente, 250 gramas de água, 125 gramas de manteiga, 250 gramas de farinha. Ninguém prestou por isso. Não fui eu? Panela de pressão. Eu acho que ela vai querer cozinhar o doce de leite na caixinha de papel. Será, mano? Vai estourar. Ai lá do céu, você está doida? Ela vai enrolar no alumínio. Deixa ela fazer. Ela vai enrolar no alumínio para ela estourar. Não. Deixa ela. Nada. Isso. Cara, eu estou com medo que a gente confunda muito ela. Isso aqui demora muito, será, para esquentar e começar? Põe três litros. Três? Bota, deixa logo esquentando. Olha o dente. Eu prefiro perder um dente do que eu perder o Masterchef. Porra! Prefiro muito mais. Vou ficar bonitinha, não vou? Sim. Ai, lá tem uma panela queimando. Foi, chefe. Eu acho que a geléia não está queimando. Ah, desculpa, está sim, chefe. Estou sem mim? Tudo bem. A geléia está queimando. O que tem aqui na panela de pressão? Leite condensado, chefe. Eu vou fazer um molho de frutas vermelhas e vou fazer um doce de leite tradicional. O que você está esperando? Eu estou terminando de pesar aqui, chefe. Que proporção você fez? Eu estou fazendo um... Só um pouquinho, chefe, para não queimar mais nada. Ok. Eu estou fazendo 125 água, 125 manteiga, 125 açúcar, uma pitada de sal. Açúcar? Tem açúcar? Eu falei? Eu esqueci. Desculpa, chefe. Eu já fiz errado. Já misturei. Vai botar de volta aqui? Oi? Vai botar de volta para queimar? Não, chefe, não. Para queimar, não. Desculpa, eu realmente... Oh! Sim, sim. Cara, não está dando esse... Você bateu com o quê? Com o fuê? Fuê. Ayla, bota mais um ovo. Eu já pus quatro. Está muito dura. Mas eu já pus quatro. Testa um pedaço, Ayla. Testa um pedaço. Frita para você ver. Ayla, tira da pressão. Não, ainda... Vai mais um pouquinho ainda. Põe a massa primeiro. Põe a massa primeiro. Não, corta agora. Corta depois. Põe a massa primeiro. Não, corta depois. Depois. Recheio, senão vai vazar. Tua massa cai toda. Senão vai vazar. Ah, que trem quente. Frita para ver como é que vai ficar. Cara, o mezanino, quando ajuda, ajuda. Mas quando atrapalha também, só atrapalha. Cuidado para não abrir esse trem quente. E eles não param de falar. Cuidado com esse doce. Está fervendo isso. Se abrir, você vai se queimar. Calma, gente. Calma. Ok, ok. Desculpa. Não, deixa ela. Eu quero entregar o prato. Eu não estou nem aí se eu vou queimar a mão. Cuidado. Tá bom, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão me ajudando. Eu espero. E aí, galera, fica quieto aí. Falta quatro minutos, cara.